Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Brandão, eu sou estudante do sétimo semestre de serviço social da UFRB e junto com a minha colega Carolina Borges, do mesmo semestre e sob orientação da professora doutora Marcela Silva resolvemos escrever um pouco sobre as aulas remotas nesse contexto de pandemia, dando ênfase nos desafios da exclusão tecnológica. Todos nós sabemos da grande crise que o nosso país vem enfrentando, uma crise sanitária devido à disseminação do vírus Covid-19 que tem afetado significativamente toda a nossa vida social, como consequência tivemos a suspensão das aulas presenciais e a implementação das aulas remotas, porém nem todos os alunos têm acesso à internet. Houve o edital, o auxílio emergencial de apoio à inclusão digital, que na minha opinião deveria ser avaliado por questões de vulnerabilidade e foi avaliado por quantidade de disciplinas que o aluno estaria matriculado no semestre, como foi feito. Para o aluno concorrer a uma vaga, deveria estar devidamente matriculado em pelo menos duas disciplinas, sendo que a quantidade de vagas ofertadas não eram compatíveis à quantidade de alunos e muitos ficaram de fora. A falta de acesso a aparelhos eletrônicos e a internet de péssima qualidade do interior dificultam a participação e o desenvolvimento na disciplina durante esse período de pandemia com aulas remotas. Daí nos questionamos. Como participar das aulas? Como ler aos textos exigidos pelos professores? Como escrever um trabalho de conclusão de curso sem ter acesso à internet? Sem ter acesso a um notebook ou até mesmo a um celular? Muitos discentes estão abandonando as disciplinas por falta de opção e boa parte destes podem chegar a abandonar o curso. Esses desafios que estão sendo impostos acabam desestruturando e desanimando o aluno a dar continuidade à sua formação profissional. Estamos em um contexto pandêmico com muitos problemas sociais, econômicos e também psicológicos emergindo. É muito difícil lidar com essas questões sem adoecer mentalmente. Aqueles que possuem acesso aos aparelhos necessários sofrem com a estabilidade da internet. São muitas interrupções durante as aulas, queda de energia, aparelhos travados. Não tem domínio sobre a tecnologia. Dia consegue assistir, outros não, o que torna crítica a compreensão do assunto exposto, pois não é possível acompanhar o desenvolvimento por completo da disciplina. Sem contar que por assistir as aulas em casa tem que se equilibrar com ruídos inconvenientes, pessoas entrando e saindo, alguns têm crianças, essas questões. Há sim pontos positivos nessa iniciativa das aulas remotas, pois elas tentam retomar a produção intelectual do corpo discente e docente com o objetivo de dar continuidade ao trabalho na direção de reafirmação dos princípios de defesa da formação de qualidade. Mas é necessária uma política de acesso aos recursos de conectividade que tenha mais eficácia, que consiga abranger todos os alunos que apresentem dificuldades, pois menos da metade daqueles que se inscreveram foram contemplados, sendo que muitos nem chegaram a se inscrever por conseguir se matricular em apenas uma disciplina. Logo, medidas precisam ser tomadas para que os objetivos das aulas remotas sejam realmente alcançados. Nós, como estudantes, devemos nos posicionar sobre essa questão, trazer essa questão para debate, apresentar nossas dificuldades, nossa experiência, nosso desenvolvimento durante esse semestre suplementar, para que juntos possamos entrar em um consenso, possamos pensar em possibilidades para trazer as pessoas que não estão conseguindo participar para a discussão, porque, apesar de ser um momento bem difícil, é de ser uma importância para a nossa formação, para não nos desanimar, para não permitir que a gente desista. Enfim, é isso. Eu queria muito agradecer a atenção de todos vocês e também aos responsáveis pelo evento, pela oportunidade de estar aqui participando. Obrigada. 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 Obrigado.